A 14 de julho de 2015, os Estados Unidos, o Reino Unido, a China, a França, a Alemanha, a Rússia e o Irã assinaram um acordo histórico que limita o programa nuclear iraniano. Na natureza, o urânio é composto por dois isótopos, 99,3% de urânio-238 e 0,7% de urânio-235 usado para produzir energia nuclear. Para aumentar esta percentagem, são usados centrifugadores. São necessários muitos para obter uma taxa significativa de urânio-235 para gerar combustível para centrais civis, é preciso 3,5%, para fabricar uma bomba atómica, é preciso 90%. Com o acordo, o Teherão compromete-se a suspender a construção de fábricas de enriquecimento por 15 anos e a limitar em 3,67% o enriquecimento neste período de tempo. O número de centrifugadores deve diminuir em dois terços. Apenas 5,060 poderão produzir urânio enriquecido durante 10 anos. A fábrica de Fordo será usada apenas para pesquisa. Natanz vai tornar-se a única fábrica de enriquecimento do Irã. O reator de água pesada da Araque será modificado para ser incapaz de produzir plutónio de qualidade militar. Rádio 4,003 poderão produzir urânio-235 para garantir que aahação do Irã. Obrigado.